O Grupo Bandeirantes de Comunicação lançou uma campanha de conscientização para a doação de órgãos e tecidos. E o Luiz tem mais informações. Tudo bem, Luiz? Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Uma campanha bem legal que foi lançada ontem na estreia do Melhor da Noite. Programa que vai ser diariamente ao vivo na tela da Band com a Glenda Kozlovski e com o Zeca Camargo. Que tem jornalismo, cultura. É uma coisa bem legal o programa. Um programa muito bom. Acompanhei ontem, foi bem interessante. E ainda teve esse mote da campanha Doe Órgãos, Doe Vidas, que é do Grupo Bandeirantes de Comunicação Completa. Então aqui as rádios, as TVs, todo mundo unido para conscientizar para a doação de órgãos. E a palavra conscientizar é muito bem colocada, porque para você doar órgãos, você tem duas possibilidades. Se você for uma pessoa viva, como nós todos que estamos aqui, você que está nos ouvindo, você pode escolher, se você for maior de idade, doar órgãos como os rins, que não vão afetar a sua saúde. Você precisa de um laudo médico para isso, mas há possibilidade de doação. Os rins que são os órgãos que mais são necessitados na fila do SUS. Metade da fila do SUS é só de gente precisando de rim. Mas a campanha foi lançada com o mote principalmente da notícia de que o apresentador Fausto Silva, o Faustão, que estava nesse horário das oito e meia da noite aqui no Grupo Bandeirantes, até alguns meses atrás, ele está com um problema cardíaco, vai precisar de um transplante, ele recebeu o diagnóstico de insuficiência cardíaca aguda. E o transplante de coração é bem complicado, ele precisa de uma conscientização. É uma fila de 386 pessoas, mais ou menos, que estão hoje precisando de um novo coração no SUS, mas não são muitos corações que são recebidos pelo Sistema Único de Saúde. Eu falei de pessoas vivas que podem fazer doação, você não pode doar seu coração estando vivo por motivos óbvios de que você morreria. Você precisa conscientizar a sua família para fazer esses transplantes, porque a partir de morto, só a sua família vai poder liberar esses transplantes. Então é sempre bom conversar com seus familiares em vida, falar, ó, quero fazer minhas doações, o dia que eu morrer, por favor, vamos perguntar para você se eu posso fazer o transplante dos meus órgãos. Faça porque é importante, uma doação geralmente salva até oito vidas, é algo bem essencial. A gente tem até a fala da ministra da Saúde, a Nízia Trindade, falou ontem no Melhor da Noite e ela explica um pouco melhor sobre essa conscientização. Quero me unir, em primeiro lugar, a essa corrente de solidariedade, e que é, de fato, uma ação de solidariedade, de visão do próximo doar órgãos, declarar o seu interesse em doar órgãos, que isso sempre influenciará a família, que na legislação brasileira cabe à família essa autorização. Portanto, é importante essa campanha que a Band está iniciando e que conta com todo o apoio do Ministério da Saúde, porque também é nossa intenção sensibilizar a sociedade para esse tema. E ainda nesse tema da sensibilização, a gente também tem a fala da tradutora Márcia Ferreira Maluf, que foi a primeira mulher a receber um coração, isso há mais de 20 anos. Foi a maior emoção da minha vida, porque eu não respirava mais, eu ficava com um balão de oxigênio. Aí, de repente, eu acordei na UTI, naquela cama reta, sem nenhum travesseiro respirando, foi a maior emoção da minha vida. Isso, a primeira mulher no Brasil a receber um transplante de coração, então... Mas, ó, pouco mais de 20 anos que você falou, foi ontem, gente. É uma coisa muito recente, né? Que ano foi isso? Foi há 27 anos, aí tem que fazer a conta da 1987. Não, 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 27, não, da 94, 93, por aí, né? Por aí, por aí. É pouquíssimo tempo atrás, né? Pouquíssimo. A ciência tem avançado bastante sobre transplantes de coração, a gente vê testes nos últimos anos, inovações, principalmente aqui no Brasil, as nossas universidades, os nossos laboratórios têm estudado bastantes possibilidades para essas cirurgias. Hoje, o transplante é a melhor forma, principalmente nesses casos como o do Faustão. Ele está numa fila única do SUS, só o Sistema Único de Saúde consegue fazer essas cirurgias, não existe nenhuma forma privada de fazer isso. E a fila não tem exatamente um tempo de espera definido. Depende de como está o caso do paciente, depende de quando ele entrou nessa fila, então a gente não consegue mensurar quando que o Faustão, por exemplo, vai conseguir esse transplante de coração. Mas, para todo mundo que quer mais informações, o site band.com.br, que é o nosso site aqui do grupo, tem bastante coisa interessante, a gente está nessa campanha Doe Órgãos, Doe Vida, e também o Ministério da Saúde. Tem o próprio site deles e também tem o DISC 136, para você se informar, entender como que você pode fazer e proceder nesse tipo de situação. É sempre importante, porque muita gente está precisando de órgãos, e uma doação, em média, salva oito vidas. É muita gente que pode ser salva só com a nossa conscientização. É isso.